Oi gente, tudo bem com vocês? Se vocês não me conhecem, meu nome é Cami Ferrari. Fica aqui no canal que eu falo sobre lugares em São Paulo, sobre beleza e etc. Mas hoje, né gente, vamos falar sobre o outfit, sobre esse bendito outfit, que eu sei que vocês adoram uma polêmica. Eu não sou muito de comentar essas coisas, mas eu tenho sentido vontade de falar e dar minha opinião pro mundo, aí eu acho que o mundo merece a minha opinião sobre essa situação. Bom, gente, eu vou falar sobre o vídeo do outfit, eu vou falar as coisas negativas e coisas positivas. Sim, eu encontrei coisa positiva nesse vídeo, gente, então fica aí até o final. Bom, a primeira coisa que eu quero falar são as coisas negativas, porque vocês adoram uma coisa negativa, né? Todo mundo quer ouvir a parte ruim primeiro. Eu sei que é meio bizarro como esse vídeo foi feito e foi criado. Pra quem não viu esse vídeo, ele é um evento que acontece lá fora, é muito famoso, de jovens que se encontram pra comprar roupas de grife ou pra revender usadas ou seminovas. E são marcas, geralmente, de esporte, marcas de grife. E esse cara, dono desse canal, fez esse vídeo e ele jogou o vídeo no ar. Ele jogou pra que cada um tivesse a sua opinião. O vídeo não tem, assim, um objetivo, né? Ele é um vídeo famoso, mas que ele gera muita polêmica, porque ele traz, assim, jovens usando roupas e falando preço, e são preços realmente absurdos. Então eu acho que é bem perigoso a forma como o vídeo foi criado, sem ter pé nem cabeça, pra que cada um tire suas próprias conclusões. Influenciar muito, né, a geração mais nova, porque só tem pessoas novas. E eu acho que o maior absurdo foi o tal do gordinho do outfit, que é um menino que deve ter, sei lá, 16 anos no máximo, nem isso, e tem 39 mil reais de look no seu corpo. E o primeiro comentário que você pensa sobre isso é, meu Deus, como eu sou pobre, porque eu acho que todo mundo comentou isso, né? As pessoas falavam, meu Deus, não é possível, é o que eu trabalho meses, anos, às vezes, pra ganhar, esse menino tá usando 40 mil reais no corpo. 39 mil pra ser mais precisa. E realmente, gente, eu acho que é muito perigoso, né? Mas eu acho também que é muito difícil você julgar o evento inteiro por algumas pessoas que provavelmente não são a realidade de todo o evento que estão lá. Eu conheço pessoas que participam desses eventos e que não têm todo esse dinheiro, entendeu? E que não são filhos de alguém rico, e que trabalham, e que às vezes curte um tênis, e curte uma roupa de marca, e trabalha, e parcela pra usar aquilo que a pessoa gosta, e pra aquilo que ela faz feliz. Então eu achei esse vídeo bem perigoso, nesse sentido de não ter roteiro, de não ter nada com nada, e simplesmente jogar a informação no ar, né? A outra coisa, gente, é que eu fiquei bem preocupada com os comentários que as pessoas fizeram sobre esse vídeo, tipo assim, Ah, esse menino deveria apanhar. Essa menina deveria lavar louça, porque ela não sabe que ela lava louça. Bom, o Brasil não vai pra frente porque as pessoas compram cinto de mil reais. O pai desse cara deve ser um político e um ladrão. Gente, meu, pelo amor de Deus, gente, onde o mundo vai parar? Eu não sei se vocês sabem, mas o problema do Brasil, ele não está nessas pessoas. No Brasil tem muita gente com dinheiro, tem muita gente no evento que não tem tanto dinheiro, então eu acho que julgar por algumas pessoas de um vídeo é uma decisão muito precipitada. E, gente, o problema do Brasil está na corrupção, na desigualdade social, e isso é uma parcela muito pequena de tanto dinheiro que é desviado, e de tanta coisa que acontece no nosso país. Então não acho que o menino lavar uma louça vai resolver o problema do nosso país. Infelizmente, gente, como eu gostaria que eu ia botar todas essas crianças pra lavar louça, pronto, acordava todo mundo rico. Eu não vou trazer dados sobre isso, mas estudem sobre desigualdade social, sobre inúmeras coisas. Você vai ver que o problema do Brasil não está no menino que usa uma roupa, um look de 39 mil reais. O outro problema, gente, que eu vejo é o quanto isso influencia os jovens da periferia. Eu já morei na periferia durante 18 anos, eu já vi isso, eu já vi, eu conheço, eu não tô falando de histórias que eu ouvi, de pessoas que fizeram coisas bizarras, como participar de um assalto, ou inúmeras coisas, pra uma coisa muito menor do que comprar um tênis, pra comprar uma coisa que a pessoa queria comer, pra fazer uma escova progressiva. São coisas, assim, que a gente tem que tomar muito cuidado. Além de influenciar muito os jovens, também eu acho que incentiva muito a pirataria. Pirataria é crime, e pirataria está totalmente ligada a crime, tráfico de pessoas, inúmeras coisas, que eu não sei se vocês sabem. É muito tenso pirataria, eu sou totalmente contra pirataria. Se você não tem dinheiro pra andar de Louis Vuitton, compra uma bolsa da Henry, pelo amor de Deus, mas não me anda de bolsa pirata. Porque eu acho até, assim, uma incongruência a pessoa andar de Louis Vuitton falsa no ônibus ou no trem do Francisco Morado. A coisa boa, gente, é que eu acabei de olhar no Google Trends, e não sei se vocês sabem, mas você consegue comparar os picos de busca de algumas palavras no Google Trends. É muito legal, porque eu acabei de pesquisar Off-White e Supreme, e vocês vão ver o que aconteceu agora. Esse vídeo, gente, colocou a Supreme no mundo. A gente pode falar que isso é bizarro e nananã, mas, assim, eles conseguiram, com camiseta de algodão, criar um negócio que todo mundo agora sabe o que é. E o que é isso? É o mercado de luxo. Quanto o mercado de luxo mudou. Eu vi uma reportagem que falava sobre isso, sobre o quanto o jogo virou. Eu vou deixar aqui pra vocês, falando que a gente pode condenar, e a gente pode falar mal, ah, e a gente pode falar o que a gente quiser, mas eles realmente criaram o desejo de marca no street style. Então, o que a gente tem pra aprender com essas marcas? Gente, eu tive a oportunidade de ver de perto o lançamento da coleção do Virgil Abloh, não sei se é assim que fala, que é o cara que criou a Off-White. E, gente, as pessoas dormiram na porta. O que eles conseguiram criar como marca, como isso se tornou uma coisa pra usar na rua, é uma coisa muito louca. A grife veio pra rua, a grife veio pro mercado esportivo, a moda mudou, as coisas mudaram. Como marca, eu acho que isso é muito doido, assim, sabe? Marcas como a Louis Vuitton, como a Balenciaga, como a Gucci, começaram a ter tênis, entendeu? Antes uma mulher saia de tênis, uma pessoa bem vestida a usar tênis, era uma coisa de maloqueiro, bizarra e tudo isso. Então, eles conseguiram trazer o street style pra moda de grife, e juntar essas duas coisas. Então, eu vejo isso como um lado muito louco de força de marca, de como eles conseguiram fazer o que eles queriam, entendeu? E como a marca virou um objeto de desejo. Como inúmeras marcas por aí, como a própria Louis Vuitton. Tem uma coisa pra gente aprender também, o Virgil, ele é um cara muito representativo, né? E que trouxe uma importância pra moda, e que conseguiu fazer grandes coleções. Eu, particularmente, tenho estudado bastante sobre moda, empreendedorismo, tudo isso, tenho gostado bastante. Então, gente, eu não sei se você foi muita besteira, se você ficou até aqui, gostou do meu vídeo, gostou do meu outro lado, né? Assim, da minha opinião. Fica aí, dá seu like, compartilha com seus amiguinhos. Eu queria trazer um outro lado, assim, um lado positivo do negócio, porque sempre tem um lado bom, gente. Então, fica aí, se inscreve no canal, tá bom? Beijo, tchau!